Música Começou a maior Tipos League do Youtube! Galera, os melhores times foram convocados. Olha essa tropa, é a tropa do riquinho. Mas, apenas um será o grande campeão e vai levar essa taça pra casa. E fala rapaziada, vamos analisar os pênaltis aqui hoje. O primeiro confronto aqui vai ser do City e Real Madrid. Segundo confronto, PSG-Barcelona. Terceiro confronto, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. E o quarto e último confronto, Arsenal contra Bayern de Munique. Vou estar avaliando quem vai sair melhor rapaziada. E vai sair só um vencedor aqui hoje em tropa. Aqui o nosso paredão hoje, Pietrão. Vai representar aí hoje, vai pegar todos os chutes hoje, Pietro. Bora pra cima, pai. Vamos juntos. Pra você, três chutes pra cada, chutes alternados. E vamos embora pra cima, rapaziada. Quero par. Você ganhou, então. Você começa. Três chutes pra cada, pode ser? Pode ser. E é isso, família. Vamos lá. Vamos. Vamos chutar, subiado. É só parar, moço. Não, não. Calma aí, Fred. Com uma camisa dessa, vira aí, vira aí, ó. Camisa riquinha. Dez. E você tá chutando mal assim, cara. Que isso, cara. Aí não, mano. Eu já quei eu. Eu já quei eu. Fui junto. Boa. No cantinho pra abrir o placar pro Real Madrid, galera. Vamos. É o Fred pra fora de novo. Fred. Que isso, mano. Olha como é que ele tá jogando, velho. Ele tem que fazer isso, velho. Meu camisa é dez, mano. Você nunca tá errando o chute, você vai errar o chute agora, cara. Esse goleiro tá muito esperto, cara. Vai. Nossa, que boa. Bora, vamos. Que é o Manchester City. Boa. Classificamos, tropa. O Real Madrid avança de fase. Vamos esperar o próximo adversário. Agora é o confronto de Lewandowski versus Mbappé. Tá pronto? Tô pronto. Você tá pronto? Boa sorte pro seu time. Para ou ímpar pra ver quem começa? Tá. Ímpar. Ganhei. Barcelona começa. Já foi. Tamo na frente. Boa, totu. Boa, goleiro. Nossa. Gol. Que é Lewandowski. Respeita. Lewandowski, camisa. Nove. Nossa. E o Barcelona tá classificado. Tamo na próxima fase e eu falei. Quem tá torcendo pro Barcelona comenta. Heriston. Agora, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Vamos lá ganhar, né, tropa? Mas antes de começar, você já deixou o like, família? Não pode esquecer de deixar o like no vídeo. É muito importante. É de graça. E você vai receber todas as notificações da tropa do Riquinho. Quem vai ganhar? Não sei. Quem começar? Pode começar. Pode começar. Pode começar. Pode começar. Pode começar. Pode começar. Que isso? É. Vamos lá, tropa. Vamos lá, tropa. Passa aí de fase, hein? Agora, Bayern de Munique contra Arsenal. E se você quer vir jogar com a gente aqui no campo, no campo do Riquinho, se inscreve aí no canal. Se inscreve. Clique no botão de se inscrever. Não é mesmo? Para o ímpa pra ver quem vai começar. Claro. Sim, pá. Não, aí eu começo. Você começa? O Bayern de Munique começa. Lembrando que o nome dos dois é Pablo. Pablo do Bayern e Pablo do Arsenal. Que vença o melhor. Pra ganhar. Pega o que? Pega o que? Pega o que? Boaço. Bora para o lado, para o lado. Errou, louco. Pega o que? Pega o que? Pega o que? Isso é. Pega a boi. Pega o que? Pega o que? Já desce? Filho. Já deu. Pô, filha. Pô, filha. Chulaça, hein? Chulaça, hein, pô? Tivemos um empate, vamos aumentar a distância para dois passos longos. Olha aqui, ó. Dois passos longos. Vai se empatar. Eu acho que quem falou que ia ganhar, eu ganhei o dia, tá? Tchau, Pablo. Tchau. Esses são os quatro clubes que classificaram. Real Madrid, Barcelona, Borussia e Arsenal, família. E os quatro eliminados estão ali. O PSG saiu fora, o Bayern perdeu, o Manchester City e também o Atlético de Madrid. Agora, vamos ter que definir uma semifinal. E vai ser no dedos iguais, número dois ou número um. Dedos iguais aqui para ver qual vai ser o confronto. Dedos iguais. E já deu aqui Arsenal e Real Madrid. Borussia e Barcelona. Então é isso, galera. Se você confia na minha vitória, deixa o like. Eu quero ganhar! A gente vai deixar o seu irmão ganhar, né? Você perdeu, eu vou ganhar. Vai, se você perdeu, eu vou ganhar. Valeu. Volta a irmão mesmo. Olha lá, veio de derrubar. Ih, que difícil. Vai, mas vai bater. Outra, mano. Gol. Vamos, toda disputa. Ficou gol, ficou gol. Um laço. Mais um, tá? Bora, topão. Bora, topão. Fiz o gol, galera, mas eu errei o pênalti. Então se o Arsenal não fizer o gol, ele vai para a final. Tenho que torcer para o goleiro defender. Vai perder, vai perder. É meu! Caraca, o goleiro defendeu, família. Me salvou. Me salvou. Ficou empatado por dois a dois. Agora, vamos dar dois passos para aumentar a distância. O próximo chute vai ser daqui. Ih, não, meu filho. Pare aqui, ó. Chuta, entendeu? Vê, tá? Hã? Para, hein. É só pedrada. Eu tenho uma segunda chance. Falei que você perdeu. Deu de mão, hein, Patinho? Ah! Tchau, Real Madrid. Tchau, Real Madrid. Tchau. Não, pega aí, não. Pega aí, não. O Arsenal já está na final. Agora, confronto entre Barça e Borussia. Para o ímpa. O Borussia vai ganhar, né, troca? Vitada, hein, o Barcelona está na final. Você pediu o ímpar. Eu pedi o fai, eu cometo. Levando. Errou, errou, errou. Errou, errou. Errou. Lewandowski. Mascado, Rebe. Mascado. Mascado. Bora, ele soltou. Bora, ele soltou. Bora, ele soltou. Agora se eu fizer, acaba Vou tentar cavar Galera, eu ainda tenho chance de ir pra essa final Mais uma semifinal que empatou, vamos lá dar dois passos longos, olha Um, dois Boa sorte aos atletas Boa! Eu vou ganhar, velho, eu vou ganhar, velho Eu conheço os atletas Vamos, troca! Tô na final, hein? Sim! Não, não sai do vídeo ainda não, galera Não sai, por favor, sei que essa final ninguém esperava É por isso que você tem que continuar Dá pra ver qual dos dois vai ganhar Não sai do vídeo É eu, né, troca? Seguinte Quem vai torcer pro Arsenal fica do lado de cá Quem vai estar na torcida do Arsenal? Eu vou torcer o Gabriel de mim, velho Os caras estão ganhando Cadê? Quem vai torcer pro Borussia? Fica do lado de cá, né, Vasco? Não é atrás, não é do lado Eu vou torcer pro Borussia também, galera Tá bem disputado, tá? Um apenas vai ser campeão Quem será? Bora descobrir agora Você viu o que é feito? Você é campeão Pode ir Eu que escolho Ô, Drô Nossa! Você foi eu com vontade, hein? Gostei Pega lá Pega lá Você falou que eu pegar? Aí, ó Bora Aqui, ó Ai! Poxa, desculpa Eu já sei que a gente só tem inspirado No final, a gente já vai falar Vai! Agora eu vou fazer Calma aí, pá Caramba, eu canto Ah, não Ele falou Calma aí, velho Não, não Não, assim, não Pela primeira vez Acabou! O campeão Olha o Jesus Pela primeira vez aqui, galera Pela primeira vez Campeão Palmas aí pro Jesus Merecido, merecido Ganhou a Chips aqui do canal Riquinho Você dedica essa Chips pra quem? É a morada, hein? Qual dela? Qual, qual? Ana Clara Ah! Romântico! Tchau! Obrigado.